O que mais? O que mais? Conta tudo. Conta tudo. O que você sonhou? Conta. Conta para a mãe o que você sonhou. O que mais? Conta mais. Conta mais. Conta tudo. É mesmo? O que mais? O que mais? O que mais? O que é seu sorriso? O que é seu sorriso, goitoso? É mesmo? Você sonhou isso? O que mais? Conta tudo, neném. Acabou? Foi só isso? Ah, tá. Tem mais. Então conta. Conta mais. As perninhas balançando. Tá olhando para o ursinho? Fala com o ursinho. Pontinha, ursinho. Vamos trocar de roupa? Ah, não. Não. Aqui. Aqui, neném. Se você ali. Vamos trocar de roupa?